Daqui a pouco Vamos dar risada Tá curioso pra saber Yes O que estamos aprontando Calma É só vir na nossa Você é tão legal Ai, você é tão legal Daqui a pouco E como a gente sabe que a gente tá no melhor programa, na melhor televisão A gente tá como Feliz Programa Silvio Santos O que é isso?